Então, esse russo aí perguntou como que eu peguei o helicóptero. Essa é a missão do lado errado dos trilhos, né? Pra pegar o helicóptero e fazer essa missão com o helicóptero, eu tenho que pegar esse carro aí que tá o Big Smoke e largar ali no bequinho que eu já vou mostrar pra vocês. Eu tô indo pra lá agora. Enquanto isso, eu vou explicando aqui. O russo perguntou como eu peguei o helicóptero, porque esse helicóptero não tem onde pegar se não for em cima da delegacia. Só que durante essa missão ele não aparece. Então, tem um jeito, né? Beleza, larga o carro do Big Smoke ali, rouba qualquer carro e vai pro aeroporto. Tá, no aeroporto tem que ir lá e roubar um dodô. Um qualquer avião, não precisa ser um dodô. Mas o dodô é o que tá mais perto, né? É o mais rapidinho aí pra fazer a coisa toda. Aí tem esses guindastes ali no porto e você vai pular do avião e cair em cima do guindaste. Olha lá. Vamos chegando. Pra fazer aquela missão difícil, a gente deixa mais difícil, tá vendo? Beleza. Pula de paraquedas ali e cai em cima do guindastizinho aí. Beleza. Agora pega qualquer arma e começa a atirar em todo mundo. Faz uma destruição aí até pegar três estrelinhas pra vir a polícia. A polícia vai vir de helicóptero. Nossa, nós estamos aqui de isca. Só pra roubar um helicóptero. Mata um monte de gente pra roubar um helicóptero. Pra depois usar o helicóptero pra matar mais gente. Vinha, nossa. Tá. Aí tá chegando o pirocóptero aí da polícia. Da hora. Quase que eu caio ali, ó. Dei uma errada ali na hora de roubar o helicóptero. Beleza. Cheguei do outro lado. O helicóptero tá aí já. Só roubei ele. E pronto. Agora a missão já tá quase no papo, né? Só que agora a gente tá procurado. E não é bom fazer essa missão com três estrelas, né? Então nós vamos ali no Pansplay. Ali na lojinha de pintar o carro. Aí você pousa em qualquer lugar aí perto da lojinha e rouba um carro. A polícia já vai vir atrás. Então você pega esse carrinho que acabou de roubar e entra no Pansplay. E pronto. Agora você já despistou a polícia. Já despistei a polícia. Já era. Agora é só pegar o helicóptero de novo. E ir lá onde a gente abandonou o Big Smoke dentro daquele carro azul. Aí tem um espacinho aí pra pousar o helicóptero. Na hora que sair dele, lembre de deixar a porta do helicóptero aberta. Porque daí na hora de entrar é mais rápido. Não vai ter a animação dele abrindo a porta. Beleza. Pegamos o carro. Agora é só entrar na missão. Entrou na missão. Corre pra moto e deixa o Big Smoke subir. Aí corre lá pro helicóptero. E vai rápido. Porque o trem já tá andando. E se demorar muito, passa do lugar onde dá pra matar os caras. Aí, beleza. Corre no helicóptero aí. Enquanto ele vai ligar, vai dar tempo do Big Smoke subir de boa. Aí agora é a parte que você tem que ter pressa. Tem que ir rápido ali. No lugarzinho. Chegou aí na ponte, ó. Do trigo. Beleza. Já vai aí nessa posição que o helicóptero tá... O... O trem tá vindo. Só abaixa em cima dos caras e, ó. Matou todo mundo. Pronto. Agora o Big Smoke vai pedir pra você levar ele pra casa. Antes da polícia chegar. E olha só que beleza. Como ficou bonito o final dessa missão. Tá até o helicóptero ali, meu. Nossa, o FIFO top demais. Vale um like, não vale? Terminar essa missão com o helicóptero do lado?